Deixa eu colocar um ponto. Vocês sabem, gente, que nós temos o MST no Brasil, um dos movimentos sociais mais importantes do mundo. E olha o que o Gilmar Mauro falou. MST promete ações no Abril Vermelho. O movimento popular que não faz luta é pelego, diz Gilmar Mauro. Convidado do Brasil, de fato, em entrevista desta semana, coordenador do MST, faz análise sobre o governo e a reforma agrária no Brasil. Gilmar Mauro já esteve aqui no canal também, vai vir agora, dia 29, ou no comecinho do mês. O meu irmão de Vivaldo está conversando com ele. Olha o que ele diz aqui, que é muito interessante. Às vésperas do Abril Vermelho, tradicional período de luta pela terra, o MST prepara uma série de ações em todo o país. O mês foi escolhido por conta do dia 17 de abril, dia nacional de luta pela reforma agrária, que relembra as vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996. A data está no calendário oficial do país. E para o coordenador nacional do MST, Gilmar Mauro, quem não fizer luta está fora da lei. Fecha aspas. Nós vamos fazer luta, vamos fazer mobilizações. É isso que a nossa base quer, precisa, porque não recebeu absolutamente nada ainda nesse governo, explica o Gilmar Mauro. Companheiro, grande companheiro Luiz Portinho, está aí um movimento de luta, né? Ô, Gilberto, o mês de abril está prometendo aí, porque eu vi notícia que os professores de universidades federais estão encaminhando greve para o mês de abril, né? Nós temos um vídeo agora para passar sobre as greves que já começaram dos trabalhadores técnicos administrativos das universidades. Temos um vídeo para colocar já, já. E assim, né, Gilberto, todo mundo que assiste o programa aqui, e para quem nunca assistiu ou não conhece a TV Resistência Contemporânea e a Voz Trabalhadora, são dois canais que apoiam o governo Lula e que estarão sempre ao lado do governo Lula, né, Gilberto? Acredito que dá parte de vocês também. Mas a gente também apoia esse tipo de movimento aí dos trabalhadores organizados, dos professores, do MST. Tem que ter, Gilberto, tem que ter. Tem que ter MST nas ruas e fazendo ocupações. Tem que ter professores fazendo greve, se não estão bem remunerados, se as universidades... Se o Haddad bloquear recurso das universidades para fazer o déficit zero que ele pretende, tem que ter manifestação de estudantes nas ruas, Gilberto. É assim que funciona a democracia, e o Lula sabe que funciona assim. O Lula gosta desse clima, né, Gilberto? Ele gosta desse clima. O que a gente não pode ter no Brasil é, como disse Gilmar Mauro, é ter sindicato pelego, é ter movimento social pelego, porque esses aí só atrapalham, Gilberto. Esses aí estão só atrás de carguinho ali na administração e não estão preocupados com os movimentos em si e com o futuro do Brasil, né, Gilberto? Que é o que está em jogo aí. Se os professores estão fazendo greve, eles estão lá na linha de frente, os estudantes que estão lá dentro da sala de aulas, é esse pessoal que conhece a realidade ali da educação, é o MST que conhece a realidade agrária do Brasil. Então, se eles estão mobilizados, reivindicando, ocupando espaços, a gente tem que estar do lado, tem que estar solidário e o governo tem que dar um jeito ali na correlação interna de forças do governo de puxar para o lado dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos movimentos sociais. Tem que sentar na mesa e isso, Gilberto, é até positivo, esse tipo de movimento, povo nas ruas, greves. É positivo para o governo para, quando for sentar na mesa com o empresariado, com o pessoal da burguesia, mostrar, olha, o pessoal está insatisfeito, eu tenho que dar, eu tenho que atender as reivindicações desse pessoal também. Eu não posso dar tudo que vocês estão nos cobrando aqui, nos exigindo, nos pressionando, porque o outro lado, o lado dos trabalhadores, tem que ser atendido também. Então, é extremamente positivo esse quadro aí, Gilberto, deste Abril Vermelho, eu vou mais além do Abril Vermelho só do MST, o Abril Vermelho nas universidades, nas escolas, os estudantes, eu espero que se mobilizem, né, Gilberto? A gente precisa de uma UNE mais politizada e mais ativa, né, Gilberto? Eu sinto falta, às vezes, da UNE, que foi tão importante lá em 64, né, Gilberto? E anda assim muito, a UNE anda muito pelega, assim, digamos assim, né, desculpem aí os estudantes, eu não quero ofender vocês, talvez pelego não seja o termo adequado, mas está muito devagar a UNE, vamos se mobilizar, gurizada, nós precisamos de vocês aí. Muito bom, Luiz. E o senhor Antônio Abreu está aqui, o MST não invade, e isso fazem os grandes agrários, o MST faz ocupações. Grande companheiro, seu Antônio Abreu. Agora eu marquei um cara aqui, gente, para ler para vocês, olha aqui, o Isaac Rodrigues. Obrigado, Isaac, é uma honra tê-lo aqui, companheiro. Infelizmente, não tivemos essa ajuda, eu tive que abandonar o estudo e trabalhar durante o dia e estudar à noite. Esse é o Isaac Rodrigues. Obrigado, companheiro, pela tua presença. Essa é a vida real, né, Gilberto? Essa é a vida real. É isso aí, ó. Essa é a vida real, né? Muito obrigado, querido. Muito legal você falar isso aqui no nosso canal, a gente fica muito feliz de ler, tá? O Nilson Viana Silva daqui, o Marcos Galantini, o Sandro Fraga, a Andréa Cristina, a Maria de Jesus, a Tereza Miqueviste. Saudade você, querida Tereza, como é que você está? O Boca Braba está aqui conosco, Gilberto Luciano dos Santos, a arquiteta lúdica. Portinho hoje está na biblioteca do Harry Potter. A Maria José de Natal também está aqui conosco. Agora, sabe quem está conosco aqui, gente? Os trabalhadores e trabalhadoras das universidades. Preste atenção, a gente vai já já para o segundo ponto de pauta, tá? O segundo ponto de pauta vem de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Uma coisa impressionante que aconteceu na Câmara de Vereadores em São Leopoldo. Olha, primeiro isso aqui. A gente vai já para o segundo ponto. Vou colocar bem do início, aqui na UNB, tá? Aqui em Brasília. Olha aqui, ó. Servidores de universidades federais protestam no MEC, né? A greve nacional dos servidores das universidades federais, que completa 16 dias nesta terça, continua todo vapor. Isso porque, apesar das mesas de negociação, o governo federal ainda não apresentou uma proposta que contemple a categoria, tanto no que diz respeito à recomposição dos salários, quanto reestruturação da carreira. Então, tá aqui um vídeo, inclusive o Rodrigo, nosso amigo Rodrigo, grande companheiro, tá lá com o microfone. ele é tanto do PT daqui, como é da CUT, aqui do Distrito Federal. Então, preste atenção. Sim, estamos nesse ato, no 16º dia de greve das universidades brasileiras, que já totalizam 59 universidades paralisadas. A nossa greve é pela reestruturação da carreira e pela reposição salarial. Somos técnicos administrativos da reposição numa greve nacional. Trazendo aqui, mais uma vez, uma palavra de solidariedade da luta que está sendo travada pelos técnicos administrativos das universidades. Nesse processo de luta, é importante de fortalecimento dos salários, dos trabalhadores e da carreira, da reestruturação da carreira. É muito importante esse movimento. Se soma com o movimento maior que está acontecendo, dos servidores públicos federais, todos que estão e movimentação. Então, está aí. É luta. E é muito interessante. Nós que seguimos canais de esquerda, pelo menos como esse aqui e como a voz trabalhadora, procurar enxergar as coisas na visão, com a cabecinha do trabalhador e da trabalhadora. O nosso governo, desde quando assumiu pela primeira vez, em janeiro de 2003, sempre pegou bilhões e bilhões e colocou nos negócios do agronegócio, dos banqueiros, dos empresários e por aí vai. Ah, Gilberto, colocou também na nossa. Colocou pouco. Eu vou repetir. Colocou muito pouco. Está na hora de enxergar os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu, particularmente, e o nosso canal, apoiamos mil por cento, se pudesse, para passar de cem por cento. essas lutas. Não tem nem dúvida disso. Não tem nem dúvida disso.